E aí pessoal tudo bem com vocês gente nosso vídeo de hoje vai ser diferente vai ser um vídeo de pescaria que eu fiz aqui no Rio Paranapanema esse peixe tem vários nomes Oscar a Pairari merlosa é acaraí como a gente chama aqui ele não é nativo da nossa região então pode pescar na piracema que não tem problema o nosso canal é sobre criação de galinhas criação de aves ornamentais horta pomar banana criação de animais e a vida na roça no geral então eu creio que a pescaria a pescaria também faz parte da vida na roça né porque eu sou nascido e criado na roça minha mãe era meu avô era então pescaria sempre fez parte da tradição da vida na roça sinal de fartura né então se tiver boa audiência eu quero toda semana trazer vídeo de pescaria para vocês pescaria caipira pescaria da forma como os antigos pescavam né mas também posso pescar de molinete de escadestial também né mas o principal vai ser pescaria caipira de vara de bambu mostrar as espécies que tem aqui para vocês beleza então vamos ver a pescaria e bora pescar e aí 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 pegou pegou esse peixe briga hein esse peixe briga oi 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 nossa senhora que briga boa aí aí e agora eu tô com a mão filmando com a mão pescando como é que eu tiro oi rapaz do céu tem agora tá usando forçaarna tá mais forte do que eu só a e agora vamos tirar ele daqui e aí pessoal tem gente chama de acaraí tem gente chama de óscar tem gente Que chama de apairari Tem vários nomes Não é peixe nativo Aqui da nossa região Então eu vou levar ele Para a gente fazer um frito dele Como diz o Joabson Esse vai para o soia Pessoal, troquei de vara Que aquela Bodocou Meu pai falou que é perigoso quebrar Então vamos atrás de mais um O bicho é forte Aí pegou Pegou Nossa senhora vai quebrar Nossa senhora Perdi até a filmagem O bicho é forte Rapaz é mais forte que o outro A vara chega em vergão Olha o rebojo O pai está falando que o bicho é bruto E é bruto mesmo A vara que vai na vara Sem passar quase nada Filmando com a mão E pescando com a outra Não ergue Se eu for erguer O peso da vara vai quebrar Pega a palinha Aí pessoal Olha o tamanhão dele Grande Essa espécie Que não fica muito grande Um desse daqui Já é gigante Segundo do dia Aí pessoal Aqui tem outro Vamos tentar pegar ele também Aí você vai vendo ele Você vai provocando ele Com a minhoquinha Até que ele pega Vai Listo Tomei velhaco Vai Ele está vendo o outro Por isso que ele está bravo Não está querendo pegar Dá uma mordidinha e larga Vai Pegou 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 e levou para o mato Esse é menor um pouco Mesmo assim ainda briga Levou para o mato de novo Aí vai escavar Rapaz do céu O bicho briga Aí saiu Quebrou a vara Aí Está aqui Quebrou mas peguei Aí Terceiro do dia Esse é um pouco menor Que aquele outro Mas é bonito também Como diz o Joabson Vai para o sóio Sai Sai não vai Pegou Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Eu duro de segurar Ave Maria Oi Oi O bicho é forte Nossa senhora Para cá Não vai reto não Que você arrepenta a linha Aí Ai meu Deus do céu Nossa senhora Para cá Cansa Vai para cá Vai para cá Ai Mais um Esse é o quarto Do dia Aí Mitelão Caminho Um azor pequeno Se não Não pega Aí Vai Sai Daí Sai Tá na boca Do outro Eu não vi Não ouvi Sai 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 Peguei 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 Nossa senhora Oi 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 Rapaz do céu Oi Ai Aí A árvore Vai me atrapalhar Aí pessoal Mais um Esse é o quinto Do dia Sai Sai Nem E põe na boca Mas não Não mastiga Aí Vai Agora pegou Agora pegou Olha Olha Que força Nossa senhora Ai Ai A vara Seca Chega Bodocar Ai Tá no seco Já Olha Mais um O sexto Do dia De novo Vai Mais um Oi E o bicho Doido E agora Me tirar daqui Tem que andar Pra cá Ai Tá no seco E aí Hot Tata 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 Nossa senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Ai, 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 Ela não vai jogar pras pedra não, vixi, esse é o maior, nossa vixi Maria então pessoal, esse foi o vídeo de hoje quem assistiu até aqui, comenta aí, eu gostei se você gostou do vídeo de pescaria pra mim saber quem gostou pra eu fazer mais vídeos dessa maneira beleza pessoal, então esse foi o vídeo de hoje fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser